Na realidade foi uma reapresentação ao carro, porque eu tenho mais de ano que eu não corro com esse carro. A gente optou em um ano passado em alugar, eu corri numa T2 e assim foi tudo surpresa. Inclusive a pista, por conta desses dias que vem chovendo muito, a gente pegou uma situação bem lisa, onde você não podia exagerar do equipamento, até porque a gente tomou alguns sustos de saída de curva por conta de lama e tal. Aí a gente veio andando o meu limite, mas assim, bem conservador, não vi nada atirando, não quis forçar. Navegador novo, Jonathan, que está se comportando bacana também. Então assim, foi um entrosamento, carro, navegador e o resultado veio, foi muito bacana. Então acho que vamos para a segunda etapa de hoje, que promete, mas deve estar mais seco, não tem cara que vai chover. Então vamos ver, mas o carro está bem bacana, vamos lá.